E aí pessoal, hoje aqui, quarta-feira, dia de analisar a silhueta que a SMK liberou de KOF 15 Acabei de chegar do trabalho e me deparo com isto aqui O que diabos é isso? Quem é esse ou essa personagem? Sei lá, sabe sei lá quem é A já antemão galera, vou me pedindo desculpa Porque o meu microfone do meu headset está com problema Inclusive aqui agora eu tive que ajeitar, mexer aqui, colar Pra ele poder funcionar Ele anda com os defeitos, tá? Já tá com tempinho já E eu nem gravei vídeo essa semana justamente porque ele estava com problema Bom, mas voltando aqui Mano, o que é isso? Quem é essa pessoa, velho? Eu olhando aqui, prestando atenção Algumas pessoas já comentou lá no meu canal Dizendo que podia ser a Luon, chutando que era a Luon Ou então a Miley Mas eu pergunto pra vocês aqui agora Como é que vocês sabem que aqui é uma mulher? Como é que vocês têm tanta certeza assim que é uma mulher? Quer dizer, algumas pessoas, né? Acham que pode ter certeza, que pode não ser Eita, microfone Como é que algumas pessoas acham que Pode ser uma mulher que pode ser um homem? Cara, que olhando aqui É, não tem como você saber se é homem ou mulher aqui Cara, na verdade, muita pessoa Eu acredito, acredito Que algumas pessoas acreditam que vai ser a Luon Por causa disso aqui, ó, né? Que ela não tem o cabelo dela amarrado aqui, né? Então, se ela tiver Aqui vai ser o rostinho dela lindo Cara, mais ou menos assim, né? O cabelo dela, assim, também tá caído, né? Aí o cabelo dela tem esse rabão aqui de cavalo Que inclusive Profone da Bobônica Bom, continuando aqui, é É, tem mais ou menos o cabelo assim Mas como é que tá aqui essa posição da mão aqui? Essa parte, cara Mano, caramba, velho Olha, pessoal A maioria dos Das silhuetas Que a SNK apresenta Eu sempre acerto Quer dizer Eu até fico falando assim Não, pode ser que seja um ou outro Mas a minha É, opinião Principal ali Que eu chuto Por exemplo, tipo a Blue Mary Que eu podia chutar Que talvez seria a Whip Mas apostei mais firmemente Que seria a Blue Mary Apostei que seria A Leona E quando o seu Clark Ralf Eu não pude gravar o vídeo Que tava trabalhando mais Eu botei um comentário Fixado E dizendo que era Clark Ralf Até agora Todos Eu acertei Mas cara Esse vai ser o primeiro perfil Desde que ele está sendo liberado Tirando o Liacho Que quando o Liacho apareceu Foi de repente Não deu pra eu fazer o vídeo Mas Esse vai ser o primeiro, cara Que realmente Eu não sei Realmente Eu não sei Mesmo Mesmo Olhando aqui Pessoal Não tem como dizer que é o mesmo Quer dizer Muita gente tá chutando Que é uma mulher Que é pra fechar o time das meninas Né cara Que eu acho que já passou da hora Isso que tem acontecido Que já passou da hora mesmo Algumas pessoas também chutando Que era a Inaco Mas cara Eu não consigo enxergar a Inaco aqui Porque a Inaco Né Ela tem um Um bonezinho Aqui ó Não acreditei nisso aqui não E aqui também tá o cabelo dela aqui Não é Mano Na moral Tá difícil Tá difícil mesmo 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 Olhando aqui Dá pra gente imaginar Sabe o que Aqui também Olhando pelo menos Essa parte de cá Algumas pessoas Acreditam que é um gorro Que é uma flor de lótus Né Que no caso Fica na cabeça Da Da Luon Que muita gente Tá achando que vai ser Luon Mas também Se você olhar bem aqui Dá pra imaginar Um punho fechado Olha só Não é ó Olha só Tipo um punho fechado A mão mais ou menos Indo aqui Vai que aqui Um homem Né E o punho dele Tá fechado aqui ó Com a mãozinha levantada E aqui pode ser alguma coisa Ele pode tá aqui Gritando Sei lá Olhando aqui pra cima Não sei Tá fumando charuto Não Fuma charuto Fuma charuto Não Lógico né Caralho Tá difícil E essa parte aqui ó Pode ser um braço Assim nessa posição Ou será que pode ser uma mulher menor Vai que aqui né Essa parte é assim Não é Não é claro Que escapulir minha mão aqui Que meu mouse não fala Porra de vez que o microfone tá falhando Mas vai que aqui é a parte Tá mas deixa eu descer Aqui é essa parte aqui né E aqui pode ser a mão Ah velho Na moral bicho Isso aqui tá muito difícil Tá muito difícil Pra gente tentar adivinhar Quem é aqui Essa personagem Quem é o personagem Que personagem Tanto um homem como mulher Mas Sinceramente velho Sinceramente Essa parte aqui Eu não tenho a mínima ideia Do que seja Essas partes aqui Nós sabemos Pode ser É o ombro Mas aqui o que pode ser Pode ser a parte do Essa parte Não sei o que vai ter aqui Se for a mulher Mas e aqui pode ser a mão O que é isso aqui Será que aqui realmente É o cabelo grande Por isso muita gente chuta Que pode ser a Luon Será que aqui É realmente a parte do cabelo grande Cara que difícil Que difícil Será que essa parte Vai mais ou menos Até aqui Mano Que diabo é isso aqui Velho Que diabo é isso Aqui Velho Isso aqui Que não Não tá Não tô conseguindo Processar O que pode ser Aquilo ali em cima Velho Tá muito difícil Pode ser uma mão Pode Né Um punho Tipo um punho Fechado aqui Dá pra ver Até umas onduladas Pode ser aqui Um indicador Pode ser uma mão Levantada assim Pode 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 não ser Pode Pode ser algum Um chapéuzinho Sabe o chapéuzinho da Inaco A parte de cima da Inaco Será que é a Atena Cara O que faz a gente pensar Que é uma mulher É essa parte aqui Porque aqui Tá parecendo Ser um cabelo comprido Não é É Pode ser a Atena também Não é Aqui ó Aqui é ondulada A parte do cabelo Aqui A gente entende Como quem aqui É o rosto Da pessoa Bem aqui E aqui é a parte Do cabelo Agora quem será Se for uma mulher Quem é essa personagem A Inaco A Inaco A Atena A Luon Caramba A Angel Não Angel ou Angel Sei lá como que você chama Eu sempre tenho maneira de dizer Angel ou Angel Ó eu chamo ela de Angel Aqui não é Quer dizer Será que é ela velho Será que é ela Que tá com a mão Aqui na cabeça Aqui ó Né E aqui pode ser ela Caramba Eu não consigo desenhar Como eu tô enxergando Cara Eu não consigo desenhar Mas Vai que aqui é o cabelo dela Ó Que vai até aqui Aqui é o rosto dela Não sei se vocês entendem O que eu tô dizendo E aqui é a mãozinha dela Aqui pode ser A mão na cabeça Cara Mano essa posição aqui Velho Realmente tá difícil É como eu disse pra vocês Desde que tá sendo Essa silhueta Tirando o Yash Do que eu não gravei o vídeo dele Essa vai ser a primeira Cara que realmente Eu não sei dizer Quem possa ser Velho Essa é a única Que realmente Não vou Saber Nem dar um chute De quem seja E pelo menos Quando eu fui lá no Twitter Eu peguei essa imagem aqui Achei logo de cara Caramba que é isso Uma rápida olhada Que eu li nos comentários Tava todo mundo falando Que era Luon Ou a Inaco É o que a galera mais chuta Luon ou Inaco Eu não cheguei a olhar As pérolas ainda não Porque as pérolas É uma coisa que eu gosto De olhar depois Que eu analiso aqui Porque se eu ficar Descendo mais um pouco As imagens Aí eu vou ver O que a galera Colocou lá E aí vou tentar chutar Mas eu gosto Da minha opinião Mas Realmente galera Dessa vez Eu não sei Mesmo Mas Vou tentar dar uma olhada Aqui na lista Dos personagens E tentar me aproximar Quem mais Possa ser personagem Mas Todo mundo está chutando Que pode ser a Luon Ou a Inaco Bom Dando uma olhada Aqui na tela Dos personagens De KOF XIV Cara Será que Essa mulher Como eu não tenho Essa mulher mesmo Será que é a Zarina Será que aquela silhueta Ali é a Zarina Vamos dar uma olhadinha Aqui de novo Pode ser que seja Zarina Não sei Que geralmente Ela parece com o Coco Que é o personagem Ah O animalzinho Estimação dela Cara Zarina Não 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 Acho que Quem seria Zarina Não Tá parecendo Ser a Zarina Não A Maturivais Não tá Cara Olha Na verdade Como essa silhueta Ela tá Escondendo Os traços Do personagem Cara Pode ser Realmente Pode ser Qualquer um Como eu disse A maioria do pessoal Tá chutando Que possa ser Uma mulher Mas vai que é um homem Pode ser qualquer personagem Aqui Pode ser um Pode ser uma mulher Desculpa pessoal Meu microfone aqui Tá falhando De vez em quando Aqui Eu tô precisando Comprar um novo Cara Mas Felizmente A grana tá curta Mas vamos continuar Aqui Deixa eu ver Cara Quem pode ser Mais aqui Velho Olhando aqui A Luan Cara Olha só A Luan Velho Realmente Bicho Realmente Tá Tá os traços Tá os traços Da Luan Mesmo Tá puxando Mais para o lado Dela Será que a Luan Vai entrar No time Das mulheres Cara Bom É o seguinte Se realmente For a Luan Que você Apresentado Agora E não For ela No time Das mulheres Quer dizer Então Que o time Do Kim Vai voltar Com esse mesmo Formato Aqui Velho Será Será que vai ser A Luan Que vai ser Apresentada Agora E se realmente A Luan Aparecer E não Revelar O time Das mulheres Tudo indica Que vai voltar Desse mesmo Do jeito Do jeito Aqui Cara Na moral Não gostaria Não Eu espero Que não Eu gostaria Que viesse Kim Junto Com Chang E Cho De novo Como eu disse Para você Eles ficaram com medo De Xanadu Eles Assim Com medo De Xanadu Pode até ser Que eles voltem A ficar Do lado Dele Mas Tudo Indica De que Eles Ficaram Se arrepender De entrar No mundo Dos crimes Ficaram Meio Chocados Porque Ensinamento De Kim Ficou Na cabeça Deles Então Acho Que bem Provável Eles ficarem Juntos De novo Mais Sabe Só O que Passa Na cabeça De Xanadu Segundo Informações Ela Diz Que Fazer Muitas Mudanças Muitas Alterações Então Pode ser Que Realmente A Luan Cara Todo dia Que Pode ser A Luan Mesmo Será Que é A Kula Será Que pode Ser A Kula Deixa Eu Ver Que Mais De Mulher Aqui Contanto Que Não Seja Essa Daqui Ó Essa Daqui E Cadê Aquela Toda Feia Eu Tô Eu Até Que Aceito Ela Participar Agora Essa Daqui Pessoal Me Perdoe Essa Personagem Que Não Entre Em Não Se Ela Sai Não Faz Falta Mas Pior Que Essa Personagem Cara Ela Tem Uma Parte Até Importante Na História E É Um Pro Da Mestre Se Nós Queremos Que A Mestre Volte Essa Personagem E Esse Tem Que Permanecer É Claro A Angel Também Tem Aparecer Esses Três Personagens Esses Personagens Pra Se A Participação Da Mestre Pelo Menos Um Desses Três Aqui Tem Que Aparecer Ou Até Mesmo Os Três Bom Mas Voltando Lá Pra Imagem Cara Realmente Eu Não Sei Bom Eu Não Consigo Opinar Quem Possa Se Não Eu Vou Fazer Que A Maioria Tá Dizendo Lá Eu Vou Chutar Lu Também Mas Pra Falar Verdade Não Ter Minima Idéia Não Faça Minima Idéia De Quem Seja Aqui Então Vou Lá No Twitter Agora Vamos Procurar Umas Pérolas E Ver O Que A Galera Publicou Lá Que É Pra Tentar Pelo Menos Animar Um Pouco Bom Pessoal Voltei Fui Lá No Twitter Encontrei Algumas Pérolas E Vamos Dar Uma Olhada Aqui Na Criatividade Da Galera Né Deixa eu apagar Esse negócio Aqui E Vamos Ver Aqui Olha só A primeira imagem Que eu achei Isso aqui Cara Muito bem Feito Olha só Olha só Velho Xion Será Que vai ser O Xion Olha só Que desenho Bem feito Olha A qualidade Olha o capricho Nesses traços Cara Tá de parabéns Não sei Quem foi Que publicou Isso Que ela Tava Retuitando Mas Tá muito Bom Mas Olha só O que eu Acho Interessante É a Criatividade Da galera Como eles Desenham Pra poder Encaixar O personagem Dentro Da silhuita Cara Ficou bem Legal Muito bem Feito Já pensou Se o Xion Volta Rapaz Xion Voltando Como personagem Normal A única vez Que aconteceu Isso Foi com Dois Personagens Foi com A Tizuru E com A Kula Depois De lá Pra cá Nenhum Subchefe Voltou Assim Como personagem Normal Quem sabe O Xion Mas o Xion Tem uma habilidade Muito complexa Será que ele Se encaixaria Como personagem Normal Já que ele É forte Ah se encaixaria Claro que se encaixaria Bom O outro Que eu achei Também Foi isso Daqui Cara A galera Tá mesmo A fim Que o time Dos esportes Volta Já pensou As forças Os três Ao mesmo Tempo A SNK Até agora Não revelou Nenhuma vez O trio De uma vez Cara Não Mas é claro Que não Mas peraí 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 Três personagens Aqui Será Bom Eu não sei Essa pessoa Com certeza Ele também Acredita Que vai ser Luan Mas por brincadeira Colocou O time Dos esportes Aqui Cara Mano Esses caras Merecem voltar Merecem voltar O que? Eles só Participaram No 94 Só no 94 Eu tô tirando 98 Que 98 Não é canônico É um Dream Magic Mas Cadê por isso Esses caras Nunca mais voltaram Merecem Merecem voltar Que covardia Estão fazendo Com o coitado Do pessoal Dos esportes Cara Bom E outra pérola Que eu também Encontrei aqui Hotaku Futaba É outra personagem Que a galera Tá parecendo Que uma boa Um pessoal Que ela Presente De Gingel Fighters Legal Olha só Como desenharam Ela aqui É Ficou um pouco Desproporcional Tá exprimida Parece que Esprimeiram Ela Tão Esprimido A personagem Parece que Esprimeiram Ela aqui De um jeito É pra poder Encaixar Aqui E o que Seria Esse meme Sem ele O grande O mestre Todo poderoso Mister Big Olha só Pessoal O mister Big Com o Turbante Cara Fazendo referência Ao príncipe Que agora É o Chefão Todo poderoso Da SMK E olha só O mister Big Com uma Chamou A cor Da seta Porque vermelho É confundir um pouco O turbante Igual Aqui Velho Tá fazendo Referência Ah Tô entendendo É como se ele Tivesse sentado É né Aqui vai o sofá Aqui assim E ele tá olhando Pra cá Que é claro Que a SMK Escondeu algumas partes Aqui E como se ele Tivesse sentado Encostado Aqui Virado pra cá Só falta Esse joinha Esse joinha Aqui não tá faltando Pois é A galera Sempre inventa Uma maneira Mesmo que não tenha Nada a ver Mas sempre Coloca o mister Big Olha o que eu tô dizendo Mister Big Vai acabar Aparecendo ainda Talvez essa Seja a verdadeira Intenção da galera Criar esse meme Pra SMK Acabando Colocando o mister Big Nesse game Bom pessoal Mas como eu tava Vendo aqui pra vocês Agora Eu não tenho a mínima Idéia Pessoal De quem realmente É esse personagem Aqui Pode ser uma mulher Pode ser um homem Como eu disse pra vocês Não tem como Saber se aqui é homem Ou mulher Muita gente acredita Que é uma mulher Por causa disso aqui Ou disso aqui Que parece Lembra um pouco A Luan Por isso muita gente Tá chutando a Luan Mas como eu disse Também pode ser um homem Na verdade Daqui a pouco Saberemos É SMK Desta vez Você soube esconder bem Viu Parabéns pra vocês Pessoal Agora é só Agora é só aguardar a liberação E veremos Se realmente é a Luan Ou algum outro personagem As bestas para vocês Doan Doan Tchau, tchau.